Música A estante jurídica do ADV Just TV de hoje destaca a seguinte obra Curso de Ética Profissional para Advogados De acordo com o Código de Ética e o novo CPC Além das súmulas do Conselho Federal da OAB Já está na quinta edição Autoria Biela Júnior Editora LTR É mais uma obra para você retirar da estante E conferi-la